Oi. 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 Oi, Daiane. Como é que tá? Quem é? O Ronaldo? Oi, Ronaldo. Não tô bem, não, né? Situação, hein? Situação, hein? Tá tenso. Tá difícil. Pra dar meus sentimentos, que esse dia foi complicado, né? A minha situação é sua. Na verdade, acabou, né? Pois é, Ronaldo. Eu, na verdade, eu fiquei extremamente assim. Eu não sei por que você não me ajudou. Porque você viu o Ramon batendo, Ronaldo. Você é um homem, você tem força, sabe? Tipo assim... O que que acontece? Foi o que eu falei, Brina. Eu falei, como você tava na frente, eu tive que passar aí. Eu tive que sair pela outra porta. Aí, quando ele fugiu o carro, ele já tinha parado de te dar, amor, que você tava na minha frente, tinha como eu entrar na sua frente. Aí, eu falei, Irineu, eu fiquei sem saber o que fazer. E aí, outra. Eu falei pra ele, nós, homens, briga diferente. Se eu fosse entrar em luta com ele, ele ia ter que matar ele. Então... Aí, o advogado, agora eu vou depor aqui, o advogado perguntou. Eu falei, não, ele é ciumento demais. A menina é membro da igreja, amiga nossa. Porque o advogado falou que se nós assumir aqui pro delegado, o povo aí vai ficar com mais fúria de nós, né? Então, Ronaldo, mas deixa eu te falar um negócio aqui, não tenho o que esconder mais, não. É igual eu falei, eu já perdi tudo, Ronaldo. Eu perdi tudo. Eu perdi minhas filhas. E, tipo, você poderia ter me ajudado. Você podia ter segurado o Ramon. Você viu o Ramon me arrebentando. Você viu minha cara desenguentada. Você, porque, assim, na cabeça, por exemplo, não imaginava que ele poderia matar as meninas, mas você poderia ter noção que ele poderia ter me matado, porque ele é homem, Ronaldo. É, na verdade, igual eu tô te falando, eu não sabia nem o que fazer. Não sabia mesmo, moça. Tá doido. Tô aqui, só sei chorar, não dou conta de comer. Sei que você tá passando por isso também. E, assim, não tenho raiva de ser. Que é o que o advogado me aconselhou, né, fazer isso, porque a população tá revoltada comigo e com você. E ele tá levando o papel de inocente. Né, porque, assim, você perdeu seus filhos. Eu perdi meu ministério, minha integridade, tudo. Aí ele tá lá. O assassino lá é ele. Por mais que nós tenham errado, nós não cometemos crime. Quem cometeu o crime é ele. Então, o doutor falou isso. Mas aí fica no seu critério. Vou aqui fazer a minha parte. Beleza. Eu não vou degredir isso aí mais, olha, não. E me perguntar, que eu vou falar. Não, nós é amigo, o homem é ciumento. Ela já tinha sido agredida outras vezes. E é isso. E aí eu tô meio que atrasado. Mas se você quiser falar, depois que eu terminar aqui também, nós falamos. Então, mas o Ramon nunca me agrediu, não, Ronaldo. O Ramon nunca me agrediu fisicamente. Ele nunca colocou a mão em mim. Não, eu falo de questão de ameaça, né? Porque eu lembro que o povo falou que ele já tinha te ameaçado, já não sei o quê. Aí eu falei, olha aí. Pois é, não, eu já depus também. Eles me perguntaram. Eu tava muito... Quando eu depus, eles me perguntaram tudo. Eu tô abaixo só de remédio, Ronaldo. Só de remédio, sabe? E no meu depoimento, eu falei toda a verdade. Eu falei que nós tájuntos desde agosto do ano passado. Eu não menti nada, porque essas coisas... Não tem como mentir, não.